Ok? Aí é o seguinte, não pode dizer 1, 2, 3... Porque nessa nota vai estar no pé Então ó... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, 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 um, dois, um, dois.